O Iron Butt, eu não sabia também, eu fui assistir uma corrida em Indianápolis, fui de moto de Orlando, que eu estava morando em Orlando, e na ida eu parei, dormi e continuei, que são mil e seiscentos quilômetros, mais ou menos. Aí, na volta, eu saí de lá, eram duas horas da tarde e vim embora, vim vindo, vim vindo, entrou a noite, a noite estava linda, temperatura gostosa, em maio, final de maio, vim, vim, vai, vai, bom, chegou uma hora, faltava, tipo, quatro, cinco horas para chegar em casa, e falei, não vou dormir agora para, aí tomei um Red Bull, agora tem um outro negócio, chama Five Hour, que é melhor. É forte, né? Bom, cheguei em casa, era seis e meia da manhã, feliz da vida. Tocou direto? Toquei direto. Quantos quilômetros? É, dá mil e quinhentos quilômetros, por aí, mil e seiscentos, mil e quinhentos. Não é fácil, hein? Aí, também, conversando com uma pessoa lá, eu contei isso aí, ele falou, você fez o Iron Bat? É. Eu falei, é, o que é isso aí, Iron Bat? Aí, eu fui ver. Iron Bat. Aí, me inscrevi lá, eu falei, bom, ano que vem, se eu for de moto, eu vou fazer o Iron Bat, vou fazer oficial. E aí, passou o ano, eu, com aquilo na cabeça. Já se preparando, mentalmente, né? Vou fazer, então, eles te mandam, você tem que fazer um relatório, então, você marca a data, a hora, cada posto de gasolina, a quilometragem, enfim, vai marcando tudo. Então, duas, duas, testemunhas, que pode ser da família, então, a minha enteada e a Débora, deram o telefone e tal, e quando você chega do outro lado, eu peguei do gerente do hotel. Sim. Aí, eu fiz, foi isso aqui, eu fiz mil e, você tem que fazer, no mínimo, mil milhas em menos de 24 horas. É, o problema é o tempo, né? O primeiro, que daí você é o saddle sore. É, o primeiro. Que é o primeiro dos, e aí eu fiz as mil milhas em vinte e poucas horas, em 1600, 1600 quilômetros. É, eu admiro muito, o máximo que eu fiz de moto foram 800 km. E aí, eu voltei também, mas daí eu fiz três vezes direto. Aham. Só que na volta, daí, não, 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 não registrou. Mas daí, eles te mandam esse... Certificado, né? Certificado, mandam adesivo, mandam, ficam te mandando um monte de coisa. É, às vezes eu encontro os meus amigos com um adesivinho desse na moto e tal. É, os caras, você tem que mandar tudo pra eles, tudo que você fez, analisa, ver se realmente, se pode até ligar pra ver se é verídico. Aham, e fez, né? É.